Tranquila felicidade É tudo, é nada Graça que radia de pessoas e coisas Tão leve, tão leve Tão leve, tão leve Tão leve, tão leve Tão leve Tranquila travessia Por mim passa e no instante te vejo em outros olhares Adquirida Felicidade Querida Mesmo que podia Tranquila Tranquila felicidade É tudo, é nada Graça que radia de pessoas e coisas Tão leve, tão leve Tão leve, tão leve Tão leve, tão leve Então me leve Tranquila 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 Por mim passa Já te conheci Já te conheci Já te conheci Já te conheci Nessa vida